Eu só sei que amo você. É. Não vou descer não, que vai subir você, porque eu estou pagando. Passe por cima. Você não pode ligar não, pera aí. Meu querido, você sabe quem sou eu? Dona Ana, tô vindo aqui, ó. Tudo o que fazemos tem impacto em outras pessoas. Pra que mais? Mas nem sempre percebemos isso. Pode prestar atenção. E nem precisa ser algo grandioso. Às vezes uma pequena gentileza pode fazer a diferença no dia de outra pessoa. Já pensou nisso? Imagine se todos tivessem essa consciência. Esse pode ser o primeiro passo para a construção da sociedade que queremos. Pratique o bem e mude o mundo ao seu redor. O Bem Transforma. Uma iniciativa TV Aratu. Uma iniciativa TV Aratu. Uma iniciativa TV Aratu.